Depois da morte do sogro, Joaquim das Tinhas, Dália Madruga surgiu em público pela primeira vez, esta quarta-feira, dia 30 de janeiro, no programa da Cristina. A apresentadora fez-se acompanhar por vários convidados para uma festa dedicada aos mais pequenos e Dália e Núria Madruga foram algumas das figuras presentes. As irmãs falaram da maternidade e de como é gerir uma casa cheia de crianças. Dália fez-se acompanhar pelas filhas mais novas, Alice, de um ano e meio, e Clara, de quatro, e confessa que é sempre a última a chegar às festas. Dália afirma que o filho mais velho, João, de 11 anos, foi quem ensinou a ser mãe e que as meninas fazem o que querem do irmão. É a que se apresentadora mostrou-se feliz e sorridente e conta que apesar de sentir falta da televisão, tomou a decisão certa quando se mudou para o Alentejo com a família. Sobre uma vida que levam em terras alentejanas, a mulher de Marcos Tenório Bastinhas afirma que é muito tranquila mas que ainda assim faltam algumas coisas que a cidade proporciona. De qualquer forma, é apenas uma hora e meia de distância, o que faz com que haja um equilíbrio entre os dois mundos. Esta foi a primeira vez que Dália surgiu em público após a tragédia que abalou a família. Recorde-se que o sogro Joaquim Bastinhas faleceu a 31 de dezembro, após complicações que surgiram no pós-operatório de uma cirurgia ao intestino. E aí